No Brasil inteiro está tendo uma mudança importante que é o seguinte, se eu deixar a Amazônia de lado porque eu acho que preservação é importante, precisamos cuidar do meio ambiente, o que sobra, que dá para plantar no Brasil é uma área do tamanho de 33 países da Europa e que hoje não está plantada, que é tudo isso que está em verde aqui. 40% da área que ainda existe no mundo, que pode ser plantada, está no Brasil, 40%. Aliás, boa parte da água também, diga-se que a passagem passa por aqui, o aquífero Guarani. Por que isso é importante? Quando a procura por alimento, lembra que eu falei que tudo em economia é oferta e procura? 2001, a China entra na Organização Mundial dos Comércios, se acopla a economia mundial, enche o mundo de produto industrializado, isso é o que aumenta de oferta, é o que aumenta de demanda? Alimento. Chineses são muitos, eram muito pobres, começam a comer mais, comer melhor, aqui, superávit do agronegócio brasileiro, em 10 anos, perdão, em 15 anos, cresce 10 vezes. Vocês estão falando, Ricardo, mas eu trabalho com agro, que raios tem a ver comigo? Tem. Porque a consequência é que nos últimos 15 anos, em todos, as cidades do interior do Brasil cresceram mais do que as capitais dos estados. O fluxo migratório no Brasil inverteu. É gente saindo das capitais e indo para o interior. Isso vai continuar. Por que vai continuar? É só pegar o dado do PIB do primeiro trimestre. Quem mais cresceu disparado foi o agronegócio. Junto com isso, quem menos está crescendo são as capitais, porque várias das capitais, principalmente as capitais de lugares menores, dependem muito do dinheiro do Estado. E o que está acontecendo? Os governos estão quebrados. É capital crescendo menos, interior crescendo mais, inversão de fluxo migratório, inversão de necessidade de todos os procedimentos. O que significa o seguinte, tem formas diferentes de lidar com isso. Fala, pô, legal, será que está na hora de eu montar uma clínica no interior? É uma possibilidade. A outra, turismo médico. Como é que você cria o cara, pô, para vir se tratar onde tem condição melhor de tratamento? O fato é que isso aqui vocês precisam saber, porque vai mexer com o que vocês fazem. As dez cidades que mais cresceram no Brasil, eu estou olhando pelo daqui, mais aumentou emprego no Brasil no primeiro quadrimestre, todas são do interior. Nenhuma capital. Isso em nível absoluto. E as cidades do interior são menores em número de gente. Por que isso vai continuar? Culpa dele, do Xing Li, que está comendo um bifão brasileiro. Ele e mais 400 milhões de chineses, quando saem do campo, vão para a cidade, aumentam a procura por alimento no mundo. Puxa, procura por alimento, puxa o agro-brasileiro, puxa o interior. Tem mais 300 milhões que vão migrar nessa década. Por isso que tem mais 10 anos causados pela China. Depois, substituição, sai Xing Li, entra em campo Krishna Indi. A Índia é a China amanhã. O resultado disso aqui significa mais gente, porque a Índia tem a mesma população da China, só que a renda per capita na Índia é um quinto da chinesa. O cara muito pobre melhora de vida, a primeira coisa que ele faz é comer mais e melhor. Faz dois anos que a Índia já cresce mais do que a China. Isso aqui é só para dizer o seguinte, juntando China com a Índia, tem mais uns 30 anos favoráveis ao crescimento do Brasil e, em particular, do agro-brasileiro. Isso aqui explica uma outra coisa, porque quando eu falo, ah não, a economia vai melhorar, eu falo, Ricardo, você está achando então que o próximo presidente vai fazer tudo certo? A chance é zero. Agora, o Lula fez tudo certo e o Brasil crescia mais do que as pessoas achavam todo santo ano, tirando da crise internacional. O Lula fez tudo certo e o Brasil crescia mais do que as pessoas achavam todo santo ano, tirando da crise internacional.